Você já se perguntou o que realmente deve ser removido durante a limpeza de pele? Muita gente tem essa dúvida e hoje nós vamos desvendar isso e eu vou te mostrar o que realmente pode ser removido durante a extração na limpeza de pele. Aqui eu vou direto ao assunto, viu? A gente vai começar pelos comedões. Eles também são conhecidos como cravos, são acne e não tem processo inflamatório associado. Então existe os comedões abertos, que nada mais é do que o sebo que é produzido pela glândula sebácea e normalmente a gente vê ali na superfície da pele como aqueles pontinhos pretos e é assim por conta da junção do sebo com as sujidades do meio ambiente e a oxidação. A gente tem também os comedões fechados, que eles vão se apresentar como uma elevação, um tipo ali, parece um carocinho e tem uma coloração branca ou amarelada. É um cravo, como o aberto, mas ele tem uma camada ali de pele, né? A camada córnea, protegendo o seu conteúdo. Ambos devem ser removidos durante a extração. Os milions são aquelas pequenas bolinhas brancas de queratina que vão se formar na pele. Geralmente ao redor dos olhos e nas bochechas, elas também podem ser extraídas durante a limpeza de pele com uma agulha estéreo, porque ela não vai ter uma abertura como o comedão aberto. E aí a gente vai precisar do auxílio de uma agulha para poder fazer essa remoção. Vale lembrar que o comedão fechado e o milion, eles são removidos da mesma forma. Então a gente vai utilizar uma agulha estéreo, uma angulação de 45 graus para a gente poder remover a camada córnea e em seguida a gente pressionar com a ponta dos dedos ou então com o extrator para poder sair aquele conteúdo. Se for um comedão fechado, vai sair sebo e se for um milion, vai sair a queratina. Caso você não domine a remoção do comedão fechado e do milion, você pode tratar eles com aplicação de peelings e hidratação da pele. Então não tem problema se você não se sentir confortável para poder fazer a remoção do comedão fechado e do milion. A gente pode utilizar ali peelings, fazer tratamentos sequenciais de peeling com hidratação em casa ou então passar algum produto para a cliente utilizar em casa. O ácido azelaico é maravilhoso para isso. Então a cliente pode ficar usando em casa que aquele milion ou aquele comedão fechado ele vai sendo removido do corpo. Então você pode adquirir essa conduta também se você não se sentir confortável para poder utilizar agulha. Às vezes tem profissionais que ficam com receio, não gostam de utilizar ou não tem prática e aí preferem uma outra abordagem. Tudo bem também. Mas o que precisa ser dito é que tanto o comedão fechado quanto o milion eles podem ser extraídos durante a limpeza de pele. O comedão aberto, a gente já sabe que esse aí, minha fé, a maioria das pessoas vão para poder fazer a remoção deles mesmo. Então esse aí eu acho que é universal. Todo mundo sabe que esse aí a gente tem que tirar, a gente tem que fazer a extração. E aí os outros a gente vai vendo aqui ao longo do vídeo também. Se você está gostando dessas dicas, não esquece de se inscrever no canal e deixar um like nesse vídeo. Assim você me ajuda a continuar trazendo mais conteúdo como esse aqui para você. Uma outra lesão que podemos encontrar são as pústulas. Para facilitar são as espinhas com pus, isso mesmo. É uma acne com processo inflamatório instalado. Durante a limpeza de pele a gente tem a opção de drenar esse pus, mas com muito cuidado para poder evitar a disseminação de bactéria e piorar ali o processo inflamatório. Para isso a gente vai utilizar a agulha novamente, furar ali aquela camada que recobre o pus e fazer a drenagem. Quando a gente estiver removendo aquele pus, pressionando e removendo o pus, quando o pus sair, pronto. A gente não precisa ficar pressionando mais e mais para poder sair sangue, mais sangue, mais sangue, mais sangue. Não, não precisa, tá? Então, pega a agulhinha, faz, né, tira aquela camada ali, córnea, né, aquela pelezinha bem fininha que está cobrindo ali aquele pus. Então, a gente fura, tira o pus e pronto. É simples assim. Caso você não queira drenar o pus, não tem problema. Você vai utilizar ativos, secativos, calmantes, anti-inflamatórios, equipamentos que tenham essa mesma finalidade e esperar o corpo fazer a eliminação daquele conteúdo. Inclusive, muitas profissionais gostam de trabalhar dessa forma. Normalmente, eu dreno a pústula porque eu sei que a pessoa, quando vê aquele ponto amarelo ali, ela quer ficar futucando, metendo a mão. E aí, o risco, né, de infecção é muito maior. Então, é melhor eu remover com todo cuidado, usando recursos, né, que vão inibir a proliferação de bactérias, do que a pessoa fazer em casa, na rua, com a mão suja, ou de outra pessoa vir fazer. E aí, o risco, né, de intercorrência, de complicação é muito maior. E aí, do nada, eu jogo uma pergunta pra você. Meu conteúdo te ajuda ou já te ajudou? Se sim, você puder, seja membro do canal. Dessa forma, você apoia meu trabalho e eu consigo seguir dedicada, trazendo mais e mais conhecimento pra você. O link pra isso está na descrição desse vídeo, no comentário fixado, ou então no QR Code que vai aparecer aqui na tela. Sabe aquela espinha que a gente chama de espinha interna? Ela é vermelha, não tem pus, a pele fica meio quente, uma dor. Ela pode estar, né, com a elevaçãozinha, mas ela também pode estar mais interna, mais pra dentro. A gente passa a mão, não tem nenhuma elevação. Só tá o negócio ali doendo, né? Às vezes acontece isso. O local tá aqui vermelho, não tem nenhuma elevação, nenhuma alteração, mas tá doendo como o quê? A espinha, ela tá mais interna. Pois então, essa acne aí, ela não pode ser manipulada, a gente não vai tocar nela durante a extração, de jeito nenhum. Primeiro porque não tem o que ser removido, não tem o que extrair. Se a gente fizer furo e pressionar ela, só vai sair sangue, só vai correr mais riscos, né, de inflamação, de mancha, então não toca nela. Sem falar, né, que gera mais desconforto pra cliente, porque essa acne, essa pápula, ela dói mais. Então, quando a gente toca, às vezes sem tocar, já é uma dor. Quando toca, essa dor piora. E aí, se a gente for furar, né, pega agulha pra furar e ficar apertando ali, a gente só vai ferir mais aquela pele, não vai sair nada, vai sair só sangue, e aí, né, os riscos de intercorrências e de complicações vão ser ainda maiores. Então, não toca nela, tá? Aqui a gente vai usar ativos anti-inflamatórios, calmantes, cicatrizantes, recursos que vão controlar a proliferação de bactérias, aparelhos, né, que vão auxiliar na cicatrização, que vão ser anti-inflamatórios, microcorrentes vai ser maravilhoso, porque a gente vai melhorar a bioeletricidade daquela pele, e aí a pele, ela vai conseguir se recuperar, né, cicatrizar, conter aquele processo inflamatório muito mais rápido. Então, a atuação na pápula vai ser essa. É importante falar que em uma limpeza de pele, a cliente, ela não deve sair com o rosto cheio de ferida e com vários coágulos de sangue. Isso só gera sofrimento para a cliente e mais riscos pós-procedimento. Risco de inflamação, de infecção, de mancha. Então, cuidado com o que você vai remover e como você vai remover. Recapitulando, você deve remover o comedão aberto, com toda certeza, comedão fechado, filamentos sebáceos e milhos. Esse aqui, né, se você se sentir confiante, você pode, né, fazer a remoção, mas se não, a gente já falou sobre uma outra possível abordagem. Você pode ou não drinar a pústula, mas nunca, nunca mexa na pápula. Essa é a regrinha. Se houver cisto, como cisto sebáceo, cisto de milha, se tiver acrócordos, seringoma, chantelasma, não é na limpeza de... Não é na limpeza de pele que a gente vai remover, certo? É super importante a gente respeitar a condição da pele, evitar, né, forçar muito em áreas sensíveis ou em uma pele sensível, em lugares com inflamação, pra gente não causar danos adicionais. Eu espero ter te ajudado a entender melhor o que deve ser removido durante a extração na limpeza de pele. Agora, me conta aí como é a sua limpeza de pele, como é a limpeza de pele que você anda fazendo, o que é que você anda extraindo. Conta aqui pra mim tudo que eu vou amar saber e continuar conversando com você. Se você tiver dúvidas, pode deixar aí nos comentários também que eu estou por aqui de olho em tudo. Eu te espero no próximo vídeo. Beijos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho